Abertura 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 Exируiu Abertura 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 Só Abertura Boa, boa, boa. Fino de guia primeiro, testa da barriga. Boa, boa. 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 Vamos sair e pegar ele direto aí, pô. Boa. 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 Boa aí, velho. Boa aí, velho. E essa daí, a chacalha ali de novo. Boa aí. Vou tomar o pisteco. Achou o time, achou o time. Vou pôr para encontrar se quiser. Boa! Boa! Pisteco, pisteco. Onde está o pisteco? Aí, mano. Baixou muita a cabeça aí, ó. Tá armando aí, ó. Tá armando. Boa! Boa! Já achou o número aí de vagas. Já acaba distância aí. Você vê? Sentiu. Olha o método. Olha o método. Vamos lá. Vem esse, ó. Vamos lá. Isso. Vai no pisteco. Boa! Boa! O jeep tá funcionando nessa distância aí. É de ver. O jeep tá funcionando. É de novo. Isso. É. É. Isso. É. Boa! 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 Aí, ó. Boa. Boa! Boa. Boa! Boa! Boa, Boa! 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 Ele vai jogar direitinho por cima Vai jogar direitinho por cima 30 Goal! Goal! Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Apa! 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 Vamos pegar ele Solta, solta Pega, pega Pega, pega Go, go Let him go Let him go Pega, pega Ele vai se defender Isso Deixa ele emocionar, ele sabe onde quer Isso Vai cá Chocou? Vai caminhando para as costas dele ali Boca esquerda Excelente Isso 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 Pode fechar um pouco, deixa ele botar mais volume Só pega de contra Ah Vamos pisar para fora e jogar ele direto aí Você ganhou Um minuto, um minuto Um minuto Upper body movement Upper tossing movement Certo 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 Sim Certo 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 Não 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 Ele jogou o dinheiro Boa Vamos pegar o time desse dia, do repórter. Vamos pegar pra outra. Vamos machucar embaixo dele agora, a porta boa. Aí, 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 como é que vai dar isso? Vamos colocar um bodicinho ali. Vamos pegar o chá. 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 Jair, Jair, Jair Vamos lá para cima Vamos Vamos na força, vamos 15 segundos 15 segundos, vamos Vamos Chama